Eu gosto que as pessoas participam das coisas. O que é isso aqui? Batalha de MC. O que é isso aqui? Batalha de MC. Vamos fechar a roda para os frangos não fugir. Bata ele, caralho! E celeste, caralho! E celeste, caralho! Tudo bem, eu entendi, eu sou inteligente. Mas quando eu rimo, mano, força pré-potente. Vamos fechar para os frangos não fugir. Então deu certo porque tem um na minha frente. E eu, como até hoje eu faço rima. Eu tô me concentrando, eu tenho a minha disciplina. Você não entendeu, agora toma improvisada. Como se fosse jumpman, é só uma sacada. Como agora você vem do gueto. Eu te boto no saco e hoje você vai ver tudo preto. Como se fosse um blackout, você vê tudo preto. Como se fosse o Yokaida, você vê que vem do gueto. E a minha rima é muito mais que rima. A minha rima, sempre eu falo de linha. Eu falo de viva e também falo da minha avô. Eu sou como o Terrone porque eu sou um corredor. E diferente do basque, só corre da minha frente. Porque você é pré-potente. Se o beat acabar, eu continuo rimando. Porque eu rimo mesmo sem precisar da vertente. Vem cá a mão pra cima. 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 Vem cá a ele. 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 E o Kaida, você só rabelou. Falou que você é o rio, que você é o corredor. Só que mano, você não rimou nada. Vai ser difícil você manter um pique com as duas pernas quebradas. Vai ser muito difícil bater. E você ontem, hoje já virou um vício. Eu te bati ontem na norte, te bato ontem na leste. Ontem não, hoje. Eu sou cavalo da peste. Caralho, te bati tanto que até eu te perdi no tempo. Faz calma mano que eu te mato. Você não tem talento. Falou que eu sou frango. Você não rima nada. Confute a ave que a ága só anda com águia. E eu vou andar com o vacilão. Que é igual você, meu parça. Você é frustração. Na verdade eu não sou ága. Sua rima que é parada. Eu tô em Itaquera. Prazer, eu sou gavião. O Corinthians ganhou. Basque no regional. Tudo tá fluindo. Sabe por quê? Hoje você ramelou. Porque na sua frente não consigo ficar sério. Eu só tô rindo. É, uma coisa nos vai nas camadas. Eu tenho jeito. Ei com flecha, ei com flecha. Vamos embora. Levanta a sua mão, Zona. É muito barulho pras imagens. O Kaidata. Vai lá, rapaziada. Diferentemente. Barulho pras imagens de basque. Mentalizei, mas eu vou com os jurados ainda. Jura dos três, dois, um. É, pai. Tá um a zero, mas não tá ganho, mas também não tá perdido. Quem terminou? Começa! E tudo que vai? Volta! Liberta, DJ. Liberta, DJ. Liberta, DJ é da minha época. Da de você e da outra miséia. Mas vamos embora. Quem disse que o jurado não pode animar? Pute um grito jurado pra nós. Solta a voz. HJ, pute um grito pra nós. Quem disse que o jurado não pode animar, tá errado. É, cara. Toma, 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 Toma. Caralho! É tiro de fuzil na cara do otário, porque sabe mano que eu vou te mandar pro velório Você é um cara salafrário, só que você não rimou, você é maldade okada, eu não sei nem o que que você atacou Mano, até gosto de você, você é meu filho, meu parça, você é aliado, só que infelizmente eu tô focado Quem vir na frente vai ser eu tô pelado, porque você sabe que tudo que você sabe eu te ensinei Ensinei quase tudo que você sabe, só que eu não te ensinei tudo que eu sei Agora ele ramelou, vai vir com aquelas clichês, vai prender pro monstro que você criou Não, não vou fazer isso, você sabe que vai perder, porque você ainda tem muito o que aprender Porque sabe, meu parça, você é meu aliado e você sabe que a derrota é a melhor forma de aprendizado Eu vou te matar o bairro, mas todo mundo, eu vou te matar o bairro, cada vez que eu não me ATÓ Eu vou te matar o bairro, cada vez eu me ATÉ Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou me matar que eu não me ATÉ Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Corvo, vai pegar, quando eu rimo, eu tô pra improvisar Tudo que cê sabe, cê falou pro Yo-Kaida Então isso é uma pena, porque cê não sabe nada Teve o jogo do Corinthians, isso que eu entendi Mas eu mando a minha rima, ele vai ganhar Isso aqui eu não espero, engole sua arrogância Vai tomar um 3 a 0 Terceiro, 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 terceiro Mas a gente tem que seguir os processos democráticos Vamos ver, é muita coisa, é muito número, né? Jurados, 3, 2, 1 E olha aí, a voz do ponto Ei rapaziada, alguém tem água aí? Vixe, solícitos, alguém tem mil reais pra me emprestar Tá mais difícil Aí, quem tá cansado aí? Eu! Quem tá cansado? Cansado o caralho! Ah, você tá cansado? Pega aí, um negocinho, um incentivo dos cansados Quem quer se recitar? Não, 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 não Levanta a sua mão, Zona Leste Primeira coisa Sem flash, sem redbull Levante o flash Que vai vir o terceiro Ó, vocês já tiraram o faro aí Faz um sucesso Nós vamos puxar o grito Se vier, na qualidade, o Andrade vai puxar Se vier, nós vamos entregar Se não vier Vamos ver se está vivo ainda Eu tô de brincadeira Ei, 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 ei T, T, O Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da best, eu diga Zona Leste Leste Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da best, eu diga Zona Leste 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 Mota ele, caralho Mota ele, caralho Excelente, caralho Excelente, caralho Mô, 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 rá Eu acho engraçado que cê veio o pré-potente Hoje você vai morrer na minha frente Ele vai se dar, ele achou isso bonito Hoje cê vai perder pro mesmo favorecido E eu vou bater na sua cara Não entendi nada Isso eu entendi qual é a caminhada Ele é o carro, mas ele não rima bem Eu vou passar em você Porque hoje eu sou o trem É pouca Hoje eu vou bater, eu faço erra Isso cê não entende Agora eu vou bater Porque hoje você é louco Tipo Corinthians Mas você é otário Só fecha com porco Eu não fecho com porco Eu represento todo mundo Que é do bando de louco Mas na verdade, mano Vai se fuder Louco mesmo deve ser Quem tá votando em você Pra ganhar Porque você vai perder 3 a 0 Ah, vai se fuder Nem você acredita nessa parada Você perdeu pro seu ego Antes de eu deixar as pernas quebradas Fala boca Já tinha sido duas Mas você tá de touca Mas cê é maldade Você não rima de verdade Eu rimei duas Porque é quatro Pra te ganhar é a metade Porque cê não rima um mínimo Isso eu entendi E agora isso eu mato A semana inteira eu fiquei esperando Vocês pra ver rimando E o basque apanhando Uou 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 Espanquei o meu filho e olha no que deu Agora tô fazendo a rima de imobilização Pegando rima ele é um cuzão Espanquei meu pai e espera a reação Rima em 3, 2, 2, Rima Eu tô esperando a reação Porque você só tá mandando rima dos outros irmão Você é ruim e não tem talento As rimas dele, Bigão e JP Melhores momentos É o salseiro Muito barulho pra essa batalha senhoras e senhores Alguém pegou fogo certo, rapidamente, rasteiramente Para um... né? Para o que gostou das rimas de Hokkaido Para o que gostou das rimas de basquete O rapa até acredito que ele vai me jurar de se empatar A gente tira a prova dos nomes Jurados em 5, 4, 3, 2, 1, basquete para a próxima E aí, rapaziada E aí, sem verdade rapaziada Faz barulho pra esse moleque aqui Eu brinco que ele é meu filho, acho que nós temos cabelo igual Mas aí, o moleque é 5, certo? É um dos moleques da nova geração aí que eu mais acredito Certo, vocês vão ouvir muito falar sobre ele ainda, certo? Mostre Peso, 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 pesado